Palpites da NBA! Eu sou o Gabriel Insônia, hoje temos oito jogos para analisar, então vamos direto para o Denver Nuggets, vai até Nova Orleans, enfrentar o time do Pelicans, os dois times vêm aí em boa fase conseguindo ganhar partidas, eu tenho certeza que essa partida aqui vai ser disputadíssima, essas duas equipes aí tem muita qualidade, tem muito basquete para mostrar. Para o lado do Denver Nuggets, Michael Porter Jr. não virá para a partida, está na lista de lesões, tem alguns outros jogadores ainda nessas lesões, mas o Michael Porter é o mais importante. Enquanto isso, para o Pelicans, Brandon Ingram está fora. Engraçado que esses dois jogadores aí que estão fora para as duas equipes são jogadores similares até, são caras altos que arremessam bem a bola, que são a segunda e terceira opção de pontuação de cada equipe, então os dois vão fazer falta, mas aqui, como o Pelicans joga em casa, eu vou ter que dar vantagem para eles, não é uma partida fácil de prever, mas eu vou dar vantagem para o time que joga em casa, vitória do time do New Orleans. O time do Phoenix Suns vai até São Antônio enfrentar o Spurs, o Spurs que vem em uma sequência imensa de derrotas, está perdendo para tudo e todos, enquanto o Phoenix Suns vem ganhando, apesar de ter tropeçado contra o Houston Rockets recentemente, estava em uma sequência boa de vitórias, está com basquete de qualidade. Bom, a lista de lesões aqui está um pouco mais recheada, o Phoenix Suns vem sem Chris Paul, sem Cameron Johnson e Michael Bridges, que é um jogador defensivo importantíssimo para o Suns, está como questionável. Já do lado do Spurs, não terá Jacob Potten, que é o pivô importante deles, Josh Richardson e Doug McDermott, que são atiradores, arremessadores aí, muito importantes também nessa equipe do Spurs estão fora, então a gente vai ter que ficar de olho na lista de lesões aí para ver o status dessa galera, porque muitas vezes, quando eu gravo vídeo de manhã, até de noite na hora do jogo, alguma coisa já mudou. Bom, eu acho que aqui, independente da lista de lesões, o Suns tem um elenco melhor e deve garantir a partida, mas quando uma equipe está perdendo há tanto tempo, quanto o Spurs está perdendo, são quase 10 derrotas seguidas, eles ficam com aquele ódio, aquela vontadezinha a mais de ganhar, estão jogando em casa, eles podem sim aprontar para cima do Suns, mas o favorito é o Phoenix e eu vou neles, vitória do Suns. O Boston Celtics, quentíssimo, vai enfrentar o Brooklyn Nets aí, outra equipe que vem se encaixando cada vez mais, que vem conseguindo vencer nas últimas partidas, e bom, rapaziada, o Celtics deu uma tropeçadinha contra o Heat recentemente, hoje vai jogar fora de casa contra o Brooklyn Nets, e por isso eu vou ter que dar vantagem aqui para o time de casa, viu? Apesar de que o Nets vem sem Ben Simmons, sem Hilton Watanabe, do outro lado, o Boston Celtics está com o Marcos Smart como questionável também, então a gente vai ficar sempre de olho na lista de lesões. Bom, eu acho que o Celtics pode muito bem ganhar, essa partida está difícil de prever, mas eu vou dar vantagem, como eu disse, para o time que joga em casa, para o time do Nets, o Nets ganhou 8 das 12 partidas que jogou em casa, e eu vou apostar nisso aqui, nessa vitória do Kevin Durant e do time do Brooklyn. O Chicago Bulls vai até Sacramento enfrentar o time do Kings, o time do Kings que vem para um back-to-back, ontem eles conseguiram vencer de lavada do time do Clippers, apesar de que o time do Clippers estava desfalcado, foi uma vitória boa, foi uma vitória convincente, e hoje aqui, né, vão pegar esse time do Bulls, que vem decepcionando na temporada, vem perdendo mais do que ganhando, não está jogando muito bem, está com problemas, e como joga fora de casa, não acredito que vão conseguir ganhar do time do Sacramento. O time do Kings está 100% saudável, vai vir embrasado aí para essa partida, já ganhou ontem, vai querer ganhar hoje de novo, jogando em casa, na frente da sua arena, tem toda a vantagem, vitória do Kings. O New York Knicks, que perdeu de lavada ontem para o Dallas Mavericks, hoje já vai receber em sua casa o time do Cleveland Cavaliers, o time do Cavs que está com uma lesão em Jared Allen, esse cara não vai jogar, é um pivô importante da equipe do Cavs, e tem alguns outros jogadores nessas lesões, mas o que vai fazer mais falta, com certeza, é o Allen, mas independente disso, o Cavs no momento tem a melhor defesa da liga, está jogando muita bola, e eu acredito que são os favoritos aqui, mesmo fora de casa, devem vir para ganhar desse time do New York Knicks, que está também decepcionante. Vitória dos Cavs. O Lakers, que vem começando a jogar bola, né rapaziada, está renascendo aí na temporada, ganhou quatro das últimas cinco partidas, muito por conta da atuação excepcional do Anthony Davis, e do melhor encaixe ali que eles conseguiram achar no elenco, enquanto o Wizards está ao contrário, perdeu quatro das últimas cinco. Apesar disso, jogando em casa, o Wizards ganhou oito de doze partidas, então tem um recorde bem positivo em casa, sabe jogar ali na frente dos seus fãs, e isso pode ser o suficiente para ganhar desse time do Lakers. O time do Lakers, que vem com a lista de lesões ali, Anthony Davis, LeBron James e Danny Schroeder, eles estão sempre ali na lista de lesões, mas acabam sempre jogando, né, então a gente vai ter que ficar de olho. Claro que se o Anthony Davis não vier, fica muito mais de boa para o Wizards ganhar, se o LeBron não vier também, fica muito mais de boa para o Wizards ganhar, então vamos olhar o relator de lesões, que está aqui embaixo na descrição, até a hora do jogo. O Washington Wizards vem sem Rui Hashimura, ele já está na lista de lesões há um tempo, e está fazendo falta, com certeza, para essa equipe do Wizards. Bom, eu acho aqui que o Lakers é favorito, pelo momento que vem vivendo, pelo momento que vem se encaixando, mas não seria um azarão muito grande aqui, a vitória do Wizards, porque eles jogam bem em casa e estão na arena deles nessa noite. O Memphis Grizzlies vai até Detroit enfrentar o time do Pistons, o time do Pistons, que estava com uma lista de lesões imensa, imensa, e agora já consegue jogar mais saudável, né, isso estava atrapalhando muito eles, no momento, o único jogador que eles têm na lista de lesões ali, que vai fazer muita falta, é o Cade Cunningham, que é o armador mais novo, né, o armador jovem dessa equipe, e é o armador estrela dessa equipe, né, que organiza ali o ataque. Enquanto isso, para o lado do Memphis, eles estão sem Desmond Bane, sem Danny Green, Steven Adams é questionável, então também muitos jogadores aí que fazem falta, mas o Jamoran vai jogar, e é tudo que o time do Grizzlies precisa para vencer o Detroit. Bom, o elenco do Memphis, eu acho que é um pouco superior, então o Memphis aqui, tem a vantagem no elenco, mas como o Detroit joga em casa, eu estou sentindo que vai dar Detroit, viu, vou ficar, vamos ficar de olho aí, eu acho que essa pode ir para qualquer lado, mas para mim, Detroit Pistons ganha aqui. O Indiana Pacers vai até Portland, enfrentar o time do Trailblazers, rapaziada, essa partida aqui promete. O time do Portland vem de back-to-back, ganhou do Itadias ontem, enquanto o time do Indiana perdeu do Itadias dois dias atrás. Será que isso é indicador de alguma coisa? Bom, na lista de lesões, o time do Indiana tem Riley Burton como questionável, como eu disse na última partida, é um jogador muito importante para esse time do Indiana, se ele não vier, a derrota é quase garantida, se ele vier no Indiana, ainda tem chance. Mas, para mim, o favorito é o Portland. Apesar de que na lista de lesões do Portland, eles têm Damian Lillard, Keon Johnson, Gary Payton II, Nassir Little, e muitos outros jogadores ali como questionáveis, muitos jogadores ali, com aquela interrogação na lista de lesões, eu acho que, ainda assim, o time do Portland tem o que é preciso para bater de frente e ganhar jogando em casa contra o Pacers. Muito obrigado, geral, que acompanhou até o final. Deixe o like e se inscreve para ajudar o nosso trabalho a continuar. Eu sou o Gabriel Edson e vou deixando vocês por aqui. Valeu, falou, Uuuuuh. Obrigado.